Fala galera, vamos fazer uma pescaria O pesqueiro drag, frio pra caramba Quase nem pra ver a água Vamos trabalhar aí e vamos ver se nós tiramos as panelas Mas não vai ser fácil não Vamos pra luta e vamos matar o bicho bruto Aquele abraço do Lonto, vamos ver o que nós mostra pra vocês Bora pescar Vamos lá Aí galera Acabou uma antena Vamos ver se nós conseguimos tirar isso Primeira terminada do dia Antena, café com leite Tá no sanguinho errado, mata dele É um pedido bonito É um pedido bonito Tchau 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 O que é isso? É nóis, vamos até ir mais. É nóis, vamos lá. 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 É nóis. É nóis, vamos lá. 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 É nóis. É nóis, vamos lá.